Oi gente, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Patrícia Viana, acabei de sair da avaliação, vocês devem ter percebido aqui, a carinha um pouquinho de cansada, mas a prova, e no geral, foi a prova do que a gente já está acostumado com a prova do Enem. Então assim, temas que são recorrentes, que apareceram na avaliação, eles apareceram novamente nessa avaliação. Então até anotei aqui para não esquecer, a gente já começa a avaliação com arte, eu achei interessante porque a gente já percebeu as divisões, então teve arte, análise linguística, literatura, nós tivemos bastante textos como pretexto para a interpretação de textos, então a gente começa com o surrealismo e eu gostei muito da questão do surrealismo porque ela trabalha não só a arte, mas o contexto em que aquela arte foi produzida, o que foi que aconteceu com aquela arte. Aí nós tivemos aí preconceito linguístico, variedades linguísticas, a temática dos povos originários, mas não necessariamente dos povos originários, mas a junção de elementos que os povos originários acabaram também aderindo, que foi o rap, o anúncio institucional é algo que a gente já sabia que ia cair, tá certo? Funções da linguagem, e aí uma das coisas que eu sempre falo, Guimarães Rosa vai estar presente, ele estava lá, né? Ele estava lá, muito bem por sinal. E aí uma das coisas, uma das apostas que nós tínhamos também era Conceição Evaristo aparecer e uma das coisas que eu falava bastante, que poderia não aparecer na prova de linguagens, mas poderia sim ir para a prova de ciências humanas, que era quarto de despejos da Carolina Maria de Jesus, e não é que estava lá? Pois é, quarto de despejo. E uma das coisas que temos que são abordados inclusive em língua portuguesa, mas que estavam lá em ciências humanas também, porque é uma temática de ciências humanas, que é o preconceito racial, sabia que ia acontecer, afinal de contas esse ano são 20 anos da lei, que exige que as escolas e universidades estudem a literatura, a arte, enfim, a história afro-brasileira. A violência patrimonial, tá certo? Também estava presente, era algo que a gente sabia. Então, no geral, a prova foi muito boa, muito bem elaborada, eu gostei muito de fazê-la, ela demorou, demandou um pouco mais de leitura, um pouco mais de tempo, tá certo? Mas foi uma prova muito bem feita. E eu espero que vocês tenham gostado assim quanto eu. Fala, galera, beleza? Professor Yuri, e aí, esse primeiro dia de prova do Enem, hein? Essa prova de humanas trouxe muitas questões interessantes, e na parte de geografia ela trouxe aí algumas coisas que já são tradicionais, questões que envolveram agrária, questões principalmente, né, de comércio mundial, de problemas ambientais no que envolve o impacto da sociedade na natureza, questões de globalização clássicas, questões de globalização que envolveram temas ali no que envolve divisão internacional do trabalho, no que envolve ali principalmente o capitalismo mercantil, entre outros pontos de vista e também tecnologias. O que chamou atenção também foi a pegada da geopolítica que a gente conseguiu perceber nessa prova, tá? Ela teve uma presença marcante, coisa que, né, ela sempre não foi tão destaque, mas esse ano nós tivemos aí pelo menos umas quatro questões no que envolveram isso. Também questões de gráfico com ali, com questões de população, tá certo? E também no que envolveram fome. E uma pra não sair ali também destoando das demais, que era de geografia física, no que envolvia ali os movimentos tectônicos, as forças internas na terra. De maneira geral, uma prova boa, uma prova já histórica, né, e uma prova ali que, de maneira recorrente, já vem sendo trabalhados temas que historicamente já são cobrados, principalmente geografia agrária, a luta campesina, tá certo? O processo de dominação territorial, entre outros tantos tipos de temas. Então é isso. Forte abraço pra vocês, até a próxima. Valeu, galera, tamo junto. Tchau, tchau. Fala, galera! Beleza? Saindo agora aqui da prova do Exame Nacional do Ensino Médio e vou falar um pouquinho pra você sobre a prova de Ciências Humanas e suas tecnologias. Pessoal, em primeiro lugar, uma prova muito bem feita, tá certo? Uma prova que trouxe temas recorrentes como a política em Michel Foucault. É bem verdade que a temática do existencialismo, mesmo sendo recorrente no Exame Nacional do Ensino Médio, nunca tinha abordado propriamente uma problemática com um texto motivador de Sartre. E aí a gente tem de novo, né, a repetição de uma temática relativa ao pensamento dos sofistas que aconteceu ano passado na área da filosofia. E a gente teve uma grande surpresa. Pela primeira vez um texto, tá, de Paul Ricard, um filósofo, tá, de língua francesa e que trouxe lá no texto motivador uma questão relativa, tá, à temática do perdão. Na sociologia, destaque para questões centrais acerca do papel da mulher na sociedade, questões abordando as novas tecnologias, né, a gente teve aqui uma questão muito interessante sobre invisibilidade profissional, quem está por trás da chamada criação das inteligências artificiais, certo? Então, questões clássicas também. Considero uma prova mediana, um pouco mais difícil do que é a prova do ano passado, tá, mas eu acredito que uma prova perfeitamente executável dentro das lógicas que nós vimos trabalhando ao longo desse ano, tá bom? Beijo no coração, tudo de bom e a gente se encontra. Espero que você tenha obtido sucesso nesse exame. Valeu, pessoal! Olá, pessoal! Eu sou o professor Vicente Olsen de História, espero que todos tenham feito excelente prova. Afinal, os temas que caíram no Enem de Ciências Humanas desse ano não foi nenhuma novidade. A gente teve aí o retorno de algumas temáticas de contemporânea que faziam certo tempo que não caía, como é o caso, por exemplo, do conflito na Palestina, Guerra Fria com aquela questão da Coreia do Norte versus a Coreia do Sul, também ditadura civil militar brasileira que faziam tempo que não era abordado. Mas nós tivemos aí algumas coisas que sempre caem no Enem, como a questão de patrimônio, por exemplo, muito presente, questão da mão de obra, principalmente a mão de obra escravizada no Brasil, a questão da riqueza do ouro, né, trazendo aí o diálogo com outros continentes, ou seja, uma prova tranquila, uma prova com assuntos bem abordados. Interessante de novo ter caído povos americanos antes da invasão dos europeus, uma temática que vem sendo bastante recorrente nas últimas edições. É isso! Estamos aí confiantes que todos tenham feito uma excelente prova e foco para o próximo domingo, para a próxima prova de Ciências Exatas e de Ciências da Natureza. Forte abraço, pessoal! Tchau, tchau! Fala, galera! Professor Matheus Jucardi, matemática! Acabei de sair aqui da prova do Enem, estou até aqui com o meu caderno de prova e vim aqui comentar um pouquinho com vocês o que é que a gente achou dessa prova, né? Então, primeiramente, a gente achou uma prova bem distribuída com relação aos assuntos que foram cobrados, né? A gente viu aí que estava bem distribuída na matemática, então a gente tinha questão de geometria plana, de geometria espacial, tinha questão aí justamente de trigonometria, né? Funções trigonométricas, arcos na circunferência que precisava para poder resolver lá uma questão de interpretação de gráfico, ter mais convicção pelo menos. Caiu também trigonometria no triângulo retângulo, né? A gente veio na parte de funções, as funções foram bem cobradas, tinha uma questão de função do primeiro grau, tinha questão de função exponencial, tinha uma questão de logaritmo, tinha uma questão de função do segundo grau, então soube distribuir bem aí entre os assuntos, né? As questões, na parte aí de geometria tinha classificação de triângulos, tinha área de figura plana, volumes que sempre aparecem na geometria espacial, questões aritméticas, então a prova estava bem distribuída. A gente sentia um pouquinho de falta aí, talvez, de uma questão de geometria analítica mais pura, né? Tinha deslocamento no plano cartesiano, verificação de pontos no plano, mas não tinha geometria analítica mais pura, distância entre dois pontos, por exemplo, que o Enem gosta de colocar, ou uma questão puramente de combinatória, né? A gente tinha ali quatro questões com probabilidade, precisava de combinatória para resolver parte delas, mas era legal se tivesse uma pura de combinatória, foi o que a gente sentiu falta. Com relação à dificuldade, a gente achou uma prova mais acessível do que nos anos anteriores, né? Questões mais diretas do que o que elas vinham sendo nos últimos anos, então as questões estavam bem diretas, muita questão de interpretação de gráfico, que você lê e já procurava lá resposta, não precisava fazer muitos trabalhos algébricos para chegar no resultado, então o aluno interpretando corretamente, sabendo selecionar bem as questões, ele conseguia fazer essa prova de maneira rápida, porque é claro que são exceções, aí exige maturidade para olhar melhor para as questões da prova. Então é isso, essa é a nossa visão geral, a gente se encontra numa próxima oportunidade, valeu! Fala, Enemzeros de plantão, alô galera, professor Diego Leitão de Física, me comunicando aqui com vocês, nesse pós-prova de natureza do Enem, na minha mão aqui a prova que eu fiz hoje, prova rosa, e eu achei que Física pessoal foi uma prova espetacular, não houve nada de muito difícil e também não houve nada de extremamente fácil, as questões foram médias de um modo geral. A gente sentiu falta das questões de ótica, elas não apareceram na prova, mas houve uma boa distribuição com a prevalecência do conteúdo de termodinâmica, termologia, digamos termologia e ondulatória. A gente pode perceber aí, ó, que hoje um total de seis questões de energia e mecânica, nove de termologia e ondulatória juntos e só duas de eletromagnetismo, né? Sendo uma de circuitos, associação de resistores, brilho da lâmpada e a outra de indução eletromagnética. Vale ressaltar, pessoal, que das dezessete questões que a gente identificou como sendo prioritariamente questões de física, nove delas, pessoal, necessitavam de algum cálculo matemático ou de uma compreensão de gráfico e oito delas não precisavam de cálculo, o que deixou a prova bem equilibrada, né? No meio das oito a gente pode dizer que elas foram facílimas. Não, elas foram boas, né? Elas foram ótimas questões. Então, de um modo geral, a prova foi maravilhosa e a gente tá na torcida pra que todos vocês tenham um excelente resultado. Valeu, pessoal, beijo grande, professor Diego Leitão e até a próxima. Tchau, tchau! Fala, pessoal, tudo tranquilo? Aqui é o professor Davis Posto de Biologia e tô passando pra gente conversar um pouquinho sobre a prova do Enem, né? Enem 2023, o segundo dia de prova tão esperado chegou, na verdade. Prova de Biologia, professor, faz aí um panorama pra gente, né? A prova, ela tava dentro do esperado. Então, nós tivemos três questões de ecologia, uma falando sobre a questão de desequilíbrio ambiental, tivemos uma questão também falando da relação ali das abelhas com as plantas, aquele processo mutualístico, né? Tivemos três questões de botânica, botânica novamente aparecendo aí, uma tratando de evolução e reprodução, uma outra falando sobre hormônios vegetais, né? Tivemos uma questão muito importante também de programas de saúde associando a vacina de RNA, né? Uma temática que a gente já aguardava também, por conta do que nós tivemos aí entre as possibilidades de vacina do Covid-19, tá? No mais, o que nós tivemos? Tivemos zoologia, uma questão associada às aves, o voo das aves, o tipo de musculatura, né? Que elas utilizam. Tivemos questões de citologia, que também foram três, destacando duas de bioenergética, né? A gente teve uma de respiração. Tivemos questão também de citologia associada a núcleo, né? Ou seja, aos cromossomos. Tivemos uma questão falando sobre mutações, né? Sobre síndrome de Down. Então, assim, uma prova bem distribuída em relação aos assuntos e nada, né? De surpresas. Então, você que se preparou bem, com certeza você foi bem nessa prova. Tá certo? Forte abraço. Tchau. Bom, a prova de Química estava uma prova bem tranquila esse ano. Acho que foi uma prova de um nível de dificuldade mais simples do que os anos anteriores. Algumas questões, o próprio texto já indicava a resolução, o que facilitava a leitura das questões. Alguns assuntos recorrentes apareceram novamente na prova desse ano, como reações orgânicas, equilíbrio químico, cálculo estequiométrico. Mas as questões de cálculo eram cálculos bem simples, o que significa dizer que não foi uma prova trabalhosa. E a grande ausência foi eletroquímica. Realmente, eletroquímico dos assuntos mais abordados em anos anteriores no Enem, esse ano a gente não teve nenhuma questão de eletroquímica, né? A gente teve parte de reações orgânicas que sempre caem, não caiu forças intermoleculares, mas caiu ligações químicas, duas questões envolvendo ligações iônicas. Mas acredito que um aluno bem preparado, ele conseguiu fazer a prova de Química de forma tranquila.